Oi gente, tudo bem? Tô começando um vlog pra vocês Vem, Joy Vem A Joy tá deitada na cama dela Vem, vem que eu vou sair Vou fechar a porta Tá, deixa ela aí Ahm Não, ela veio Hoje eu tô indo provar meu vestido Não sei se eu vou provar meu vestido de noiva Mas eu estou indo numa loja De vestidos E... Nossa, ficou escuro Você tá desesperada assim, por que? Você não vai comigo Mas chama David's Bridal Acho que é assim que fala É uma loja bem famosa É uma franquia aqui dos Estados Unidos Tem várias cidades Para Fox E eu vou lá porque é a maior loja que tem aqui As outras são bem pequenas Não tem muita variedade de vestido Então eu vou nessa Ficam uns 30 minutos daqui de casa Eu vou na de Oren Que primeiro tem melhor avaliação E segundo é mais perto daqui de casa Porque é de Salt Lake e fica muito longe Quase uma hora daqui Chave Então Eu vou sozinha Porque Minhas madrinhas Umas estão no Brasil E as outras que moram aqui Ou estão trabalhando Ou Acharam muito longe Enfim Então eu vou sozinha Porque eu sou dessas Eu não dependo de ninguém Não é mesmo? E eu mostro para vocês O meu casamento é daqui a 10 meses Em fevereiro Mas eu quero já provar o vestido E já começar a escolher Porque daqui a pouco Minha barriga vai estar grande E eu não vou conseguir provar direito Os vestidos Então Quero fazer isso o mais rápido possível Porque eu não quero deixar para a última hora Acabei de chegar na loja E eu não sei se eu tinha que marcar horário Final de semana tem Dia de semana eu não sei Então vamos na sorte Bom Vou falar baixo Porque Está muito silêncio nessa loja Mas aqui tem Vários, vários vestidos Tem vestidos também de madrinha E Enfim Pais Mães Né? Da noiva e do noivo Vários vestidos lindos E aí eu vou voltar Uma e meia Agora é meio dia Então eu vou almoçar E volto uma e meia Para poder provar alguns vestidos Eu já vi vários lindos Mas assim Vou pressa Lá em cima De primeiro eu já vi um que eu me apaixonei Mas não dá para usar Porque ele é de alcinha E eu tenho que usar o garment por baixo Então tem que ser um vestido mais fechadinho Sabe? Ai Vários lindos A ideia Era experimentar o vestido de manhã Porque a barriga está menor Só que aí eu cheguei lá E a moça falou Ah, para a gente fazer o atendimento completo Você pode vir numa e meia À tarde Fui caçar um lugar para almoçar Que eu já estava com fome Vim no In and Out Que é um fast food Que era o mais perto que tinha Tem um restaurante brasileiro aqui também No Tucanos Mas Eu ia comer demais no Tucanos Eu vim no In and Out E comi um hambúrguer Com certeza minha barriga já vai estar o dobro do tamanho agora Acabei de voltar para a loja Estou aqui vendo A moça que chama Amanda também Disse para eu escolher alguns que eu gosto E eu estou muito na dúvida Eu preciso de ajuda Basicamente Não sei escolher sozinha Eu já olhei todos aqui Gostei de alguns Mas nenhum Dá para usar Porque eu tenho que usar uma coisa mais fechadinha Assim em cima Está vendo com a manguinha? Por causa do Do garment Então Está difícil Já estou aqui no provador Eu tenho esses dois para provar agora Que são os primeiros E Depois vou provar outros Vamos lá, né? A primeira tentativa foi esse Ele é número 4 E eu visto o 8 Então ele ficou muito justo Muito pequeno Não deu nem para ver como Ele realmente fica no meu corpo Então Não Vamos para o próximo Que é esse daqui Esse é o segundo O primeiro não serviu, né? Mas Eu amei Esse tecido É muito gostoso E esse me serviu Achei muito bonito Agora Talvez Talvez seja esse Não sei Ele é todo aberto atrás Então Tem que fechar Infelizmente Porque essa Esse decote dele atrás é lindo Mas Não dá para usar com garment O vestido vai ser esse Que é de manga comprida E ele é de tule Eu amo tule, gente Amo Amo, amo Ela falou que pode colocar Outras camadas de tule Se eu quiser Esse aqui tem Duas Mas eu também amei esse daqui Não é tule Mas é um tecido tão Levinho Esse é o terceiro Ele é grande Porque ele é número 14 E eu uso número 8 Mas Eu gostei muito da manga É linda essa manga Toda bordada Mas eu acho que ainda prefiro O anterior Talvez porque ele Me serviu melhor Porque o anterior Era número 8 Mas esse é lindo E eu adorei essa saia O próximo vai ser esse Não é saia de tule Como eu Queria Mas eu me apaixonei por ele E aí dá pra colocar manguinha Dá pra fechar aqui Ela falou que Que dá pra colocar Dá pra fazer uma adaptação aqui Pra usar o garment Então Vamos Provar Ok Esse é o quarto vestido Eu amei ele Eu amei Eu amei Eu amei Mas eu tenho que colocar manguinhas E fechar essa parte Eu posso continuar com esse detalhe aqui Que é todo bordado Ou pode colocar o mesmo tecido que o vestido Mas também vai ter que fechar Porque ele é todo aberto Ai mas ele é lindo demais 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 Eu estou usando o vestido Que provavelmente vai ser o meu vestido Porque ele já tá pronto pro templo Não precisa fazer nenhuma modificação E já tá com mangas Já é fechadinho Então Ele parece ser O vestido Mas eu ainda vou provar outro Não tem nada a ver com o que eu queria Porque ele não Não é abertinho aqui Não tem tule Não tem Né Essa Essa Saia Mais volumosa Mas eu achei ele lindo Então eu vou provar Por que não né Ok Então Acabei de sair da loja E eu marquei de novo pra vir no sábado Que vou vir com minhas madrinhas Acabei de perceber que eu tô sem gasolina Vou vir com as minhas madrinhas Porque elas conseguem ver o vestido Me dar opiniões Mas eu basicamente já tenho o vestido Em mente E E é isso Se elas quiserem provar os vestidos aqui também Ai Estou ansiosa Agora Até sábado Né Ah Eu provei também com o véu Ai que véu lindo 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 O véu é maravilhoso Mas eu achei o véu um pouco caro O véu é do preço de alguns vestidos Como assim Então talvez eu olhe o véu em outro lugar Pra ver se eu acho um tão bonito quanto Porém Mais barato né Porque esse aí tá meio salgadinho E é isso gente Agora eu vou voltar pra casa Quer dizer Tem que passar num posto de gasolina Senão eu não volto pra casa E Nos vemos No próximo vídeo Ok mudança de planos Eu decidi que eu não vou em Vou pra casa agora Eu vou em outra loja Porque Sabe quando você sente Que não é seu vestido ainda Eu adorei o vestido Com o véu ficou a coisa mais linda Mas eu não acho que seja o meu vestido Então antes de tomar a decisão Eu quero ver outras opções E eu vi todas as opções Que Que Dariam pra 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 né Pra acontecer Na Na David's Bridal Mas Toda vez que eu tomo uma Decisão assim Tipo Que eu compro alguma coisa Sem pesquisar em outro lugar Eu me arrependo Então eu prefiro Ir nessa outra loja Eu Eu não lembro o nome Eu acabei de ligar lá Mas Eu vou mostrar pra vocês Qual a loja é Eu prefiro ir nessa loja E ter Sabe Mais opções Do que tomar uma decisão Assim Sem Pensar muito Então eu tô indo lá E chegar Esse é o nome da loja Mount Rose Bridal Acho que é isso E Vamos lá Tive que colocar luvinhas Tô meio velhinhas Não, coitada E E uma Tipo uma Cinta Pra experimentar os vestidos Que Tô me achando nos anos 60 E Gostei bastante dessa loja É bem grande aqui dentro Onde a gente experimenta Tem esse Roupãozinho De noiva Que eu achei Uma graça E É isso Vamos começar Bom, então Eu acho que Eu encontrei Meu vestido Porque eu tô muito Apaixonada por ele Tem Algumas pérolas aqui Vou chegar mais perto Pra mostrar Pérolas aqui E cristais E aqui E esse véu Também é muito lindo Olha que véu lindo Ainda não sei sobre o véu Mas o vestido Com certeza Ok Com certeza Vai ser esse Porque Ele é muito lindo E é Olha só os botões São muito lindos E atrás Eu amei essa manguinha Ai Eu achei O meu vestido Gente Ó Eu não gravei nada Lá dentro Provando os vestidos Porque A atendente Mary O nome dela Ela ficava comigo O tempo todo Tipo Ela que tirava o vestido Colocava o vestido Em mim Não era igual Na outra Que eu ficava sozinha Dentro da cabine E Os vestidos aqui São muito mais caros Do que Não é que são mais caros Lá na David Bridal Também tinha os vestidos Mais caros Mas os que eu estava vendo Estavam com preço ótimo Aqui Tinha acho que Quatro opções Só dentro do orçamento Que eu queria E aí Eu provei os três primeiros E eu não gostei deles Aí ela achou O vestido Que estava na promoção Pense Num vestido Maravilhoso É o meu vestido É o meu vestido Quando eu coloquei ele no corpo Eu tive certeza Que era o meu Vestido E aí Eu comecei a ligar pro Steve Porque Eu ia passar no cartão De crédito dele Ele não me atendia Eu liguei pra ele oito vezes Ele não me atendeu Aí eu falei assim Ah, bom, quer saber Tudo bem Eu volto aqui amanhã Vocês vão fechar em menos de uma hora Ninguém vai vir aqui E vai roubar meu vestido E ele estava tipo Pela metade do preço Aí elas falaram assim Não, tudo bem Você pode ligar amanhã E Passar os dados do cartão Você nem precisa vir aqui Falei, ótimo Aí ele me ligou Ele me ligou E eu garanti meu vestido Lindo Ai gente Que vestido maravilhoso Eu estou muito apaixonada Eu estou muito apaixonada Graças a Deus Que eu vim nessa loja Porque eu ia acabar comprando Na outra loja E eu ia arrepender Porque eu ia achar outro vestido Mais bonito depois Tanto é que eu achei Ai, eu estou feliz demais Eu estou feliz demais Eu não estou levando meu vestido Para casa Porque Nesse que vem Eu vou vir com as minhas madrinhas E aí eu vou experimentar Vou colocar véu Essas coisas, né Eu não sei se eu vou querer coroa Mas enfim Acessórios E aí Eu vou provar junto com elas Já que elas não estavam, né Na escolha do vestido Que acabou que não deu Para nenhuma vir Pelo menos Nos acessórios Elas vão poder estar presentes Ai, eu estou muito feliz Meu vestido é lindo demais Eu quero usar ele tipo hoje E ele está perfeito no meu corpo Ele está assim Sob medida Sabe Agora Eu espero que meu corpo Esteja do jeito que está agora Ou melhor Né No casamento Senão Teremos um probleminha Mas ela falou que não Não tem problema Que dá para Tanto aumentar Quanto ajustar Dá para aumentar dois tamanhos E ajustar dois tamanhos também Então Tá Tudo sob controle É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa Não ter mostrado Muitos vestidos Mas é porque Realmente não tinha muito vestido Que dava para Para adaptar Para colocar os garments E... E é isso Estou muito feliz E aí vou contando para vocês Os próximos episódios Desse casamento Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau